Entra o Pazeto comigo, look no Pazeto, diretor criativo aí, que assina ao longo da vida muitos eventos aí nesse currículo. Tudo bem, Pazeto? Tudo ótimo, tudo ótimo. Quero falar um pouco aqui do, por exemplo, São Paulo Fashion Week, os eventos de modas brasileiras em relação aos lá de fora que tu deve acompanhar, ou pelo YouTube, ou pessoalmente, devemos muito em termos de produção, Pazeto, porque lá existem grandes verbas. Quando a gente vê, por exemplo, o desfile da Chanel, Louis Vuitton, aquelas coisas que são assim, faraônicas. Não, a gente não é. O povo brasileiro, ele basicamente já é muito criativo. Às vezes com condições e com grana você consegue fazer um trabalho muito maravilhoso. Mas o exercício de fazer bem feito no Brasil não deixa nada a desejar. Você viu o desfile do Fauzi, por exemplo, né? Que coisa maravilhosa aquilo. Então, eu acho que a criatividade mesmo, ela supera qualquer tipo de budget. Se tem muita criatividade, você não tem mão de obra qualificada para executar aquilo, tipo cenografia, a iluminação. Tudo isso que envolve o teu trabalho. Não, mas na realidade, durante todos esses anos, essa construção inteira, tanto do São Paulo Fashion Week, como das outras semanas de moda... Quase 20 anos. É, as coisas foram se profissionalizando. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer tudo. Ainda agora, com a internet, você tem informação, você consegue trazer tudo o que você precisa. Eu trabalho muito com marca de luxo e eu consigo importar as coisas, trazer... Esse mercado no Brasil é cada vez mais forte. É muito legal. A gente fez uma série de trabalhos e tem feito... Preços cada vez mais próximos do que se encontra lá fora, que era uma dificuldade para o consumidor. É, e cada vez mais eu acho que as coisas vão ficar assim. O país se abriu para isso, o que é uma coisa muito positiva. E o que faz também com que as marcas nacionais tenham que se movimentar, correr atrás, fazer um trabalho cada vez mais profissional e cada vez mais focado no mundo. Concorrência saudável. Saudável, é muito positivo. Concorrências são sempre positivas nesse sentido. Basta você entendê-las da maneira certa. Ah, grande fazeto, diretor criativo, conferindo a temporada verão de 2014.